A gente sabe que já tem as autorizações aí, né, pra quem faz tratamento pra Alzheimer, outras doenças, mas nesse caso não era não, viu? Era só o sujeito querendo ali, ó, acabar com a figura do intermediário, ah, já planta ali no quintalzinho de casa, já tem, já cultiva, já vendo, passa pra frente. Só que a polícia chegou lá e viu que se tratava de tráfico sim. Eu converso agora com o Tenente Albuquerque. Boa noite, Tenente. Boa noite, Mônica. Como é que foi que a polícia chegou até lá e ficou sabendo dessa situação? A polícia chegou através do funcional que a sociedade tem acesso, né, de fazer as denúncias anônimas ali. Foi uma denúncia anônima. E aí, chegando lá, o que foi observado? Era só uma pessoa? Era o morador da casa mesmo? Ele tentou fugir? Como é que ele reagiu? Exatamente. Era uma pessoa, não teve reação, né, foi encontrada com ele aí essas porções de maconha acondicionada para venda e dois pés de maconha ali, que ele já estava ali fazendo o cultivo para, posteriormente, fazer também ali a venda desse material ilícito aí. Só que é crime, né, é tráfico. Eles tentam ali, na hora da abordagem, convencer a polícia do contrário? Falar, não, isso aqui é só pra mim, é uso próprio. O que que eles falam? Exatamente. Devido à quantidade, as pessoas que estão envolvidas no crime tentam, então, fazer com que o policial resista ao policial ali, e a prisão do policial, né, mas a característica do crime de tráfico, ela é bem específica, então, na lei de tráfico. E ali acaba achando também balança, outros materiais que denunciam esse crime, né? Foi achado também balança e as porções, os saquinhos ali, né, dinheiro e... Não adianta tentar enganar a polícia, né? Não adianta. Para parar na cadeia, né? Tá certo, então. Foi autuado em flagrante, lá em Trindade, né, o setor que ele fazia ali o... o seu ilícito era ali o Santa Fé, e foi conduzido, então, preso e autuado em flagrante no primeiro DP de Trindade. Tá ótimo, muito obrigada. E já é o segundo batalhão, sempre trabalhando pela sociedade ali de Trindade. Tá ok, então, parabéns pelo trabalho, obrigada por ter vindo aqui, passar as informações pra gente. É isso, né, Silvia? Não adianta tentar passar conversa, disfarçar, falar que é pouco, falar que é pra uso próprio, não que a polícia tá de olho ali.